Por isso que eu contratei essa senhora, a Giane, para fazer relocation. Porque aqui, apesar de ser muito bom para morar, tem uma dificuldade grande em relação a arrendamentos, aluguel, pedem muita coisa. E aí eu achei seguro, diante de tantas indicações, fechar com ela. Ela age de uma forma bastante cautelosa. Por quê? Ela sempre tem, tinha, não sei se tem ainda, mas acredito que esteja enganando bastante pessoas ainda. Ela sempre age da seguinte forma, ela contacta famílias que já estão vindo, certo? Para aquelas pessoas que ela está conversando, mandar dinheiro para essas famílias que já estão vindo, que já está com a passagem comprada. Então ela faz você emitir dinheiro para essas pessoas que diz que ela vai receber o dinheiro em mãos. Ela tira de quem até mesmo não tem e tira muito mais daquele que tem um pouco. Então, assim, ela não tem dó nem de quem tem muito, de quem tem pouco, ela não tem dó de ninguém. 2.650 euros no caso. Eu vendi carro, vendi moto, sim. Fiz empréstimo também para dar dinheiro para ela, que eu estou pagando ainda. A gente tinha um dinheiro guardado, a gente vendeu carros. Eu mesmo vendi aproximadamente seis carros que eu tinha, vendi a moto da minha esposa, vendi minha moto. A gente só não vendeu a casa e o apartamento que a gente tem no Brasil, mas o restante a gente vendeu tudo para vir para aqui. E ela levou praticamente tudo isso que a gente tinha guardado, que a gente achou que ia ter uma estabilidade aqui, uma tranquilidade. A gente já chegou aqui, na verdade, muito pior, com uma dor de cabeça enorme para resolver. Todo dia aparece algum caso, todo dia, toda semana, de famílias que vêm e chegam aqui e não têm casa, o contrato é falso, o contrato de casa é falso, essa coisa de relocation. E quase todo dia, toda semana, aparecem pessoas vítimas dessas burlas. Eu imagino que seja medo de retaliação, medo de ser deportado ou também vergonha, porque isso foi uma coisa que mexeu com o meu, até eu mesmo reconheço, que mexeu com o meu autoestima, porque ninguém nunca tinha me enganado, tinha mentido, assim, me roubado. E a Jeane conseguiu. Ela deixa a gente, que é brasileiro, ela deixa a gente com vergonha, porque a hora que a PSP pegou um documento dela, que ela falou, ah, mas ela é brasileira, deu para entender o quê? Que como ela é brasileira e eu sou brasileiro, é como eles não poderiam fazer nada, sabe? Então, tipo assim, é uma coisa que fica, sabe, fica muito chato, sabe, deselegante, assim, na questão de ser um brasileiro querendo tirar proveito de outro brasileiro, né? Então, não pode ficar assim. Por mais que a gente hoje, graças a Deus, a gente está caminhando, né? Já se recuperamos um pouco disso que passou, mas tem muitas outras pessoas que estão caindo e tem pessoas que ainda vai cair nesse tipo de golpes. Então, a gente queria que a justiça seja feita e que ela pague por isso que ela está fazendo, né? Que ela já fez. Porque Portugal é um sonho que vale a pena, a gente só tem que vir preparado, tanto economicamente quanto psicologicamente, e antes de fazer qualquer, assim, busca, fechar negócio com qualquer pessoa, dar uma pesquisada antes, para eu não desejo que ninguém passe pelo que eu passei. Então, esse é o meu conselho. É igual a gente fala, né? Tem mais Deus para dar do que o diabo vai tirar, então a gente quer viver aqui, gostamos do país, sim. Então, vamos lá.